Sabe, cara, mano, me perdoe que quando eu vou fazer o retake aqui, mano, é, não tá muito bem, velho, desculpa mesmo que não foi muito bom esse do mano, então, é, e um aviso, mano, que infelizmente eu não tô gravando live por causa que, tipo, sei lá, mano, não sei por que eu não tô gravando live, eu vou explicar agora, é por causa que eu tô com uma preguiça de hologram de novo a conta pra gravar live pra vocês, então, tipo, acho que amanhã vai ter live, eu acho, cara, então, tipo, é, e também vai demorar um pouquinho pra postar esse vídeo, então, me perdoe mesmo, me perdoe, então, não vai ser amanhã, vocês não vão saber, mano, mas, tipo, por favor, velho, deixa o seu like, se inscreva no canal, e, eu não sei por que eu vou postar isso no meu canal depois, mas ok, né, guys, depois, eu não sei por que eu vou postar esse vídeo, eu não sei por que não me reclama, tá ligado? não reclama, não reclama, nossa, como que eu comecei a fazer esse vídeo, explica pra mim, Deus, então, é, me perdoe mesmo, que não tá sem vídeo no canal, né, e é nóis